Bom dia, eu sou da equipe 4, me chamo Marlon Vicente, com as componentes Fernanda Gabriela e Raquel Pacheco, nós vamos falar sobre o volume da pirâmide de base quadrada. Volume de pirâmides de base quadrada, dado o polígono contido em um plano V, fora desse plano, define-se pirâmide como sendo a reunião de todos os segmentos, com a extremidade em V e a outra em um ponto qualquer do polígono. O ponto V é chamado de vértice da pirâmide. As pirâmides são classificadas de acordo com a forma da sua base. Além do vértice da pirâmide, podemos deixar cá outros elementos importantes, como a altura, o apótema e a superfície lateral, e é claro, a base. O volume de uma pirâmide é dado em função da área de sua base e da sua altura, de acordo com a sua forma. O volume da pirâmide é igual a 1 terço, vezes a área da base da pirâmide, vezes a altura da pirâmide. Exemplo 1. Calcule o volume da pirâmide de base quadrada a seguir. Pela análise da figura, temos que a altura é igual a 9 centímetros, a área da base é igual a 6 ao quadrado, que é igual a 36 centímetros ao quadrado. O volume é igual a 1 terço, vezes 36, vezes 9. O volume é igual a 324, dividido por 3. O volume é igual a 108 centímetros ao quadrado. Foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. E é isso, somos da equipe 4.